De ponta a ponta, lá da lado, ele vem te chamar, né? Atenção! É o DJ Pablo RB Não copia comédia Vai começar, é porra! Ah, caralho! É o DJ Pablo RB É o DJ Pablo RB É o DJ Pablo RB Já não tiro na concorrente Já não tiro na concorrente Quer pagar de romancinho, mas essa tá no meu nome Paga um risco e banca a droga e olha que essa mina consona É o otário que banca Caralho! Ei! É o otário que banca, porra! E os maloca que come É o otário que banca, porra! E os maloca que come, caralho! É o otário que banca E o DJ que pode É o otário que banca E os maloca que pode É o otário que banca E o DJ que pode É pacadinho, romanzinho, mas é sacado o meu nome Paca o risco e o banca droga, olha que essa mina funciona É o otário que panca, caralho É o otário que panca, porra, e os malocos que fome É o otário que panca, porra, e os malocos que fome É o otário que panca, e os gente fome Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, né, com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né, com a boca, é com o pau Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, né, com a boca, é com o pau Aê, DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrente Dá no tiro na concorrente DJ Pablo RB Aê, DJ Pablo RB